Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo por me ver Diz que tá me enxergando, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô vendo seus recados E as fotos que você curtiu, tô sabendo envelhecer E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também, tô querendo você Tantos olhos escuro aí você que abriu Tantos olhos encolhendo e eu quero do seu Eu não duvido nenhum que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa conta e só te atrasa Tantos olhos escuro aí você que abriu Tantos olhos encolhendo e eu quero do seu Eu não duvido não que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa conta e só te atrasa Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo por me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tantos olhos escuro aí você que abriu Tantos olhos escuro aí você que abriu Tantos olhos escuro aí você que abriu Que sorte a nossa Obrigada!